Você só não põe a mão na tela, só põe a mão na tela Eles depois, dois dias antes pra eleição, eles estão se entupindo com bambu ali Tá o Rafael ali que trabalha na prefeitura Ali tá a moradora Dona Maria que está muito revoltada Tomou tanto calmante que tá até abobada Não sei por que é ignorância Não sei por que é ignorância Eu tô filmando não, não tem nada a ver É o Ari da prefeitura, tão brabo porque a gente tá filmando Tá bravo, tá bravo porque a gente tá filmando Eu vou filmar mesmo Você porque é ignorância daquele lá, falou assim que é que vai me parar de limpar porque eu tô filmando Ué, mas aí vai pra internet de novo Não, ele mandou eu parar de filmar, mandou o outro parar de limpar Não, não Eu sei, mas mandou o outro parar de limpar porque eu tô filmando Mandou? Mandou, tá, não ouviu? Ó, ninguém resolveu, dois dias antes da eleição eles estão agora limpando aqui Eu não sei por que é ignorância né, mandar parar de filmar né Não, ninguém vai parar não Não vou parar não, eu tenho o meu direito de ir e vir Não vai parar não, Dani Se for pra parar, chama o policial aqui Chamar mesmo Se for pra parar, chama o policial aqui Tempo de uma criança cair ali, desce e morrer, afogar, tava cheio de água ali Se ele quiser parar, chama o policial aqui Meu nome é Denise, eu sou moradora aqui da rua Facaraíma O Rafael ali mandou o Ari parar de tirar a sujeira de dentro do bueiro ali Mandou o Ari, o engenheiro, acho que é da prefeitura, secretaria de obra Ele tá cá inchado ali, não, isso é uma brincadeira Tanta gente na prefeitura pra fazer esse serviço, agora vem os engenheiros fazer Para que a eleição é depois de amanhã e hoje vieram esse serviço com bambu Com bambu Eles deram confiança pra senhora, dona Maria? Oi? A senhora tá conversando com eles e eles estão dando confiança? Eu vim aqui, eles pegam e falou que não era da prefeitura, não era da satélite não Não era Só que vieram esse serviço com bambu dois dias antes da eleição E nós pagamos em poucos dias em dia Não tô ouvindo, não tô deixando isso Não queremos isso aqui, nós pagamos em poucos dias Eu acho que a gente merece um pouco de respeito A gente não tá tendo respeito nenhum Jarnão, Jarnão, se você continuar a ser prefeito, a gente merece um pouco de respeito A gente paga em poucos dias A senhora viu a seleção brasileira, tava aqui do lado da gente Pessoa, você viu em quantos dias ele fez o asfalto ali? E em meio dia de serviço ele fez três quilômetros de asfalto Por que Jarnão manda pra ser em certos pedaços aqui Fazer bem feitinho e no nosso pedaço fazer mal feito? Por que Jarnão manda isso? Nós não pagamos em poucos, não? Não, acho que o dinheiro da gente será pra onde tá indo, hein? Hoje é, nós não pagamos em poucos, não, Jarnão Eu pago o meu em dia Não pagamos, não, Jarnão? Ô, Jarnão, nosso dinheiro vale igual os outros dinheiros Tudo é dinheiro, Jarnão